Eu não me proviso. Eu tenho uma velha máquina, ela se chama Harley-Davidson, sempre voando baixo, com seu ronco poderoso, e a gasolina é seu veneno preferido. O vento vem na cara, ele vem rodando sobre rodas, arrancando emoções, dilacerando corações, e a gasolina é seu veneno preferido. E a gasolina é seu veneno preferido. Ela queima, ela queima, ela queima tudo. Ela queima, ela queima, ela queima tudo. Ela queima, ela queima, ela queima tudo. Parece o V8. Ela queima, ela queima tudo. E a gasolina é seu veneno preferido. E a gasolina é seu veneno preferido. E a gasolina é seu veneno preferido.